Sobre a minicabra, pigmeu africana, primo, peraí galera, hoje tá complicado um pouco a inspiração, primo, acho que não vai ser uma boa ideia não, ela faz muito barulho e precisa muito de espaço, segue o link explicando. Pô, não tem um vídeo não, olha lá, minicabra, a nova onda de animais de estimação, olha o barulhinho dela, é uma febre na Europa, viu, eu sou europeu, cabras sempre foram animais de fazenda, porém, devido ao seu comportamento divertido, tem sido cada vez mais adotada como pet, elas são muito inteligentes, tá galera, e são iguais aos cães, podem ser educadas e treinadas, ó, olha o tamanzinho delas, elas não crescem mais do que isso, ó, elas não crescem mais do que isso, tamanho de um cachorro. As minicabra são ótimas para quem tem espaço como um pátio, então eu tenho, tem um quintal da minha casa lá, onde eu vou me mudar, vocês tão achando que eu vou pôr ela aqui em dois cômodos, né? Elas são muito destrutivas, esse aqui eu vi também, cara, elas sobem no sofá, elas, por isso que eu vou ter um sofá bem simples, vou comprar sofá usado, umas paradas assim, manja? Se eu for ter ela, né? Até porque depois eu saio daquela casa, depois de dois anos eu saio da casa lá, e aí eu não sei como que vai ser, não preciso levar esses móveis. Não cogite a hipótese de criá-las em apartamento ou conjunto residencial, a minha casa não é nem apartamento, nem conjunto residencial, beleza galera? Se você tiver interesse delas, deverá pensar, ah, só animais se rebanham, não gosto de viver sozinhas, ó, isso aqui, por que que eu falei isso? Porque daí eu levo para um sítio do seu virgulino, eu não conheço muito bem ele, mas eu sei que ele tem criação lá de gado, umas paradas assim, beleza? Cachorros, e aí ele vai poder interagir, mas eu não pretendo pegar só ele, eu vou pegar um gato, porque eles não gostam de viver sozinhos, beleza galera? Eles pesam entre 20 a 28 quilos, e atingem em média de 30, tem uns que fica com 30 centímetros e outros tem 40 de altura, são ruminantes, tem que comprar ofélia, como é que chama? Não é ofélia, como é que chama galera? Aqueles mato queimado? Feno? É feno, aqui eu acho que eu lembrei de feno e ovelha ao mesmo tempo, aí eu falei ofélia, sua pelagem é densa e serve como proteção contra o sol e o frio, olha que coisinha, se pegar ela ela grita, ó, se pegar ela ela grita, beleza galera? Tem uns vídeos mostrando, podendo ser maior de acordo com a criação, os caprinos emitem um som áltero e estridente, chamado de balido, pode durar 20 anos, cara? É pra vida toda isso aqui, cara, olha que coisinha, ó ele tentando ser nervosinho na mão do cara, ó o tamanho da mão do cara, e ele pequenininho já tentando ser nervosinho, ai meu Deus cara, que coisa maravilhosa! E como, e como ele é pequeno, dá pra pedir um Uber, põe ele no colo, e ai eu levo ele no Uber pro sentido do seu virgulino, beleza? Eu peço pro seu virgulino, ai é bom que lá tem grama, ela pode comer grama fresca... O que foi, cara? É, alasto por quê, cara? Vocês estão... É, leva no cadete, não sei, vocês são muito desesperados, cara É uma casa que eu vou morar, não é apartamento não, tem um quintalzão pra ela andar Quanto custa? Uns 2.500 Ó, olha isso, galera, pequenininho, você pode pegar no colo e pôr a mamadeira na boca que ele chupa Olha que coisinha maravilhosinha que Deus criou pra nós, com o pulmãozinho dele Olha isso aqui mostrando a língua pra vocês, ó Olha que coisinha Tem uns, galera, que é tão pintadinho que parece uma vaquinha Parece que... ó, esse aqui não Tem uns que ele é todo manchadinho Parece que você tá comprando uma vaquinha, olha esse Olha isso, cara, com uma roupinha Ai, meu Deus Olha o emoji que vocês colocaram Olha que coisinha maravilhoso, cara Olha esse, galera, olha esse Olha essa aqui, ó, não parece uma vaquinha? Tem uns que é mais pintado ainda O preto é mais forte e é mais cheio de quadrado, assim, ó, parece uma vaca mesmo Pequenininha, em miniatura Aquelas vacas de Itu Ó Essa aqui parece um camelo, não achei muito bonito, não Mas todos são fofinhos Olha esse aqui dando cabeçadinha no ar enquanto pula, ó Eles vão pulandinho, assim, ó E dando cabeçadinha no ar, assim, não sei pra quê O que tu acha do bicho preguiça, lindinho? Ah, cara Eu acho bonito, mas ele fica assim, né Parece que ele tá... Não sei Ele parece um tapete que... Um tapete que tá fora do chão Não sou muito fã de bicho preguiça, não Ó, esse aqui, que bonitinho Cara, tem uns vídeos, cara Esse aqui eu acho que já é maior, beleza? Ó, tem vários vídeos, ó Dá pra ver, quer ver, ó Vamos tentar achar um aqui pra gente ver, um da horinha Ó, Dregreteste Pig Dregreteste Deixa eu ver se esse aqui é, ó Não, esse é gato, né Esse é gato Só que se eu for comprar, galera Eu não vou comprar agora, agora Nenhum gato, beleza? Eu ia pegando Eu já ia pegando o gato Mas Eu acho melhor eu me mudar primeiro Tô pra mudar já Até o dia 15 Eu já mudei E aí eu pego Beleza, galera? Pra me fazer companhia lá Porque eu vou morar bem sozinho mesmo E minha mãe não vai poder ficar indo lá todo dia Beleza? Olha aí, ó Como que ele é, ó Olha lá Ele tem risadinha de De nóia, tá vendo? E ó como que ele se dá bem com os gatos Por isso que eu quero ter um gato E um desse Porque eles Eles brincam entre eles E viram miguxos Best forever Eu tenho que pegar o gato E a cabra ao mesmo tempo Pra eles não se estranhar, beleza? Os dois filhotes Beleza? E eu vou registrar Todo dia Eu vou registrar um pouco De vídeo Pra ele ir nascendo Até a gente fazer um Um time Time like Alguma coisa assim Time like De ele ficando grande Bem rápido Lápis, né? Time lápis Time lápis Beleza, galera? Então eu vou pegar A cabra e o gato Ao mesmo tempo Beleza? A cabra e o gato Ao mesmo tempo Lá tem quintal Para os dois se divertirem Pra caramba Tem quintal, beleza? Galera Não fique preocupado com isso Além do quintal Eles vão poder andar Dentro da minha casa Todo final de semana Eu vou pegar a cabra Só a cabra O gato não E vou levar Pro sítio do seu virgulino Pra ela ficar lá O dia inteiro Vendo o mato Interagindo com outros Tipos de animal Beleza, galera? Eu, quando eu falo eu É o grilo que vai levar Porque eu prefiro Ficar com o meu gato em casa Passou o final de semana Até o seu virgulino Vai gostar de vê-la lá A gente pega ela Atrás de novo pra casa Vai ficar entre a minha casa E o sítio do seu virgulino Beleza, galera? Pode ficar tranquilo Porque ela vai ser Muito bem cuidada Muito bem cuidada Pode ficar tranquilo Beleza, galera? E é um negócio que eu quero É um negócio que eu quero muito fazer E se, se em algum momento Eu percebi que vai dar ruim Se eu perceber que Ah, ela não tá feliz em casa Eu deixo ela só lá No sítio do seu virgulino Tá bom? E fico só com o gato Eu dou pra ele Eu dou pra ele Só que assim Aí direto eu vou lá ver ela Porque, pô Não tem como Olha isso, cara Que coisinha maravilhosa, cara É bom que eu vou lá Eu filmo um RL Vendo ela Beleza? Olha como ela é afogadinha Ela quer o espacinho dela Olha, ela mexe o rabinho Ela tá vendo que o gato subiu lá E ela tá pensando Se o gato consegue Eu consigo E conseguiu Fala dele Fala dele O da hora do gato Que eles são mó de boa Eles não ficam querendo Não criar briga Eles não ficam estranhando Eles estão de boa Acho que eu tô falando muito Eu vou ficar um pouco quieto Vamos só observar Obrigado Amém, Senhor Olha que coisinha linda Olha que coisinha linda, galera Do tamanho do gato, ó Depois ele cresce Ele cresce só mais um pouco Além disso Ah, eu achei sensacional, cara Não é apartamento que eu vou morar Ele pode fazer mehehehe A hora que ele quiser Não consegue Olha a mãe dele, ó A mãe dele já é grandona, né Olha lá A mãe dela tira o gato, ó Não mexe com o meu filho Não mexe com o meu filho Olha o gato alisando a unha Olha lá, ó Ela não gosta não O instinto de mãe é da hora, né É capaz até de, ó lá Lame o, né Olha lá Tá limpando o cozinho do filhotinho E se alguém chegar perto Ela tira fora Ela não quer negócio, não Olha que coisinha massa Eu não sei como, mano Olha que coisinha Caramba, que cabeção A mãe dela tem um cabeção, né Vocês gostaram, galera? Papo reto mesmo Fala a verdade, galera Eita Caramba, parece Parece um enxame de abelha Cara, o barulho Olha eles pulandinhos, galera Ó, eles são serelepe Eles são serelepe Ó, ó Olha isso Ah, meu Deus do céu, velho Vem, vem, vem Nossa Parecia um pernê longo Esse último Olha isso Louco pra comer, ó Galera Me dá dinheiro Me dá dinheiro pra mim Ter uma fazenda um dia, galera Porque daí eu posso ter vários Igual esse cara aí Num espaço desse, ó Me ajuda aí, galera Não tô Eu tô pedindo muito, galera Tô pedindo muito Meta pra comprar uma fazenda Não tô pedindo muito, pô Só que daí eu vou precisar de um helicóptero Pra poder vir aqui pra cidade Porque às vezes aqui não tem internet Eu saio de helicóptero pra cá Vou pra fazenda Faço um IRL pra vocês Coisinha linda Coisinha linda Ah, eu acho muito da hora, cara Eu tô no hype demais De ter uma cabrinha, cara Eu tô muito no hype Tô muito, né? Você tem fazenda? Não Mas O seu virgulino Tem um sítio Da hora Eu posso deixar lá e tal Se eu percebi Que ela não tá muito feliz Lá em casa Mas ela vai ficar assim Porque eu vou ter um gato Pra brincar com ela Olha a barrigona, é Eita Eita Que socada Olha Ai meu Deus Vem pro papai Vem Coisinha, coisinha Cadê minha cabritinha? Cadê minha cabritinha? Cadê? Cadê minha cabrinha? Cadê? Oh meu Deus Cadê? Cadê? Cadê papai? Cadê papai? Hã? Cadê papai? Nossa, olha isso galera Olha isso Cadê papai? Tá perdidinho Cadê papai? Olha o jeito que ele vai Ah, não tem como Não tem como Não Tem Como Não tem como É um bom churrasco Seu nariz Olha isso Cara Ah, não tem como Cara Olha Eu vou pegar desse tamanhinho Viu galera Bem bufalinha Nossa Eles são barulhentos Esses dois estão na manjedoura Ah velho É sério Eu tô muito no hype Cara Eu vou parar de ver Senão eu vou ficar vendo isso aqui Vocês vão ficar irritados Eu já viria mais também Inclusive deixa eu guardar esses vídeos Deixa eu guardar esses vídeos Que eu gostei muito Mostrar pra IAA depois Adicionar os marcadores Cara Que coisinha maravilhosa Né cara Que coisinha maravilhosa Cara Sério mesmo Eu tô Nossa Que coisinha maravilhosa